Alô meu povo lindo da Paraíba, cidade de Munungu, aqui quem fala é Kino Raffin. Um abraço, Bel Ferreira de Kino Raffin. Fala, malvadão! Do mesmo jeito que a gente dorme a cor Da cama nem bagunça e quando é a hora Eu tomo meu café sozinho Pois quando eu te procuro você já saiu Não sei pra que espero Se você só mudou o dobro de zero Ainda bem que eu aprendi somar Um mais um é igual cada um pro seu lugar Não sei pra que espero Se você só mudou o dobro de zero Ainda bem que eu aprendi somar Um mais um é igual cada um pro seu lugar Tchau, adeus, bye bye, vai lá Você possui três casas A sua ou meu coração e o dele Quer ficar comigo ou com ele Nem era pra ser opção Do mesmo jeito que a gente dorme a cor Da cama nem bagunça e quando é a hora Eu tomo meu café sozinho Pois quando eu te procuro você já saiu Não sei pra que espero Se você só mudou o dobro de zero Ainda bem que eu aprendi somar Um mais um é igual cada um pro seu lugar Não sei pra que espero Se você só mudou o dobro de zero Ainda bem que eu aprendi somar Um mais um é igual cada um pro seu lugar Tchau, adeus, bye bye, vai lá Tchau, adeus, bye bye Tchau, adeus, bye bye Depois de hoje nada mais vai ser igual Depois de hoje não somos mais um casal E ela não sabe que eu sei Não sabe que eu descobri Não sabe, inocente Se eu fosse samba eu não conseguiria fazer Bebi pra ver a despedida acontecer É lá embaixo de mim com cheiro de outro cara E reclamando do meu cheiro de cachaça Hoje eu bebi pra ver acontecer a despedida Hoje ela vai embora e fica a despedida Hoje ela vai embora e fica a bebida Ai que vida 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 E ela não sabe que eu sei Não sabe que eu descobri Não sabe que eu sei Não sabe que eu sei Você sentindo Não sabe que eu sei Não sabe que eu sei Não sabe que eu sei Não sabe, né? É lá embaixo de mim com cheiro de outro cara Legenda Adriana Zanotto